Bom dia a todos. Estamos começando mais uma quarta processual. Já estou colocando aqui o nosso... fixando o nosso tema de hoje. O professor Márcio Faria. Vamos falar de lealdade processual na prestação jurisdicional. O professor Márcio já deve estar entrando aqui na nossa live. Bom, como todos vocês sabem, todas as quartas às 10, eu ou Mazola estamos aqui com algum professor de processo civil tratando de algum tema importante, de ordem prática, de processo civil. Vocês estão ouvindo barulho? Que estranho. Ah, melhorou o barulho? Ah, que bom. Na verdade eu não sei o que estava acontecendo, não talvez fosse a saída do... do... do som do celular. É, aqui o professor Márcio Faria já está aqui conosco. eu vou chamar ele para a nossa live. Ah, que bom, pessoal, que melhorou aí o som. Maravilha. Que não teremos nenhuma interferência. Estamos aguardando, ó. Está conectando aqui já. Olá. 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 Tudo bem? Bom dia. Tudo bom? Bom dia. Primeiramente, que... Está me ouvindo bem? Tudo bem. Que ótimo. Algum chiado? O pessoal estava falando de barulho de vento. Passou, né? Você me ouve bem? Estou te ouvindo bem. Estou te ouvindo bem. Primeiramente, eu queria agradecer a sua presença aqui conosco no nosso projeto das quartas processuais. É uma grande alegria, né, tê-lo aqui conosco para tratar de um tema tão importante. E, enfim, seguindo a nossa... Antes de passar a palavra para você, seguindo o nosso protocolo aqui das quartas processuais, eu vou te apresentar para a nossa audiência aqui de hoje o professor Márcio Carvalho Faria, pós-doutor em Direito Processual pela Universidade Federal da Bahia, doutor e mestre em Direito Processual pela UR, professora de Junto de Direito Processual Civil da UFJF, membro do IBDP e advogado. E hoje a gente vai tratar do tema Lealdade Processual na Prestação Juridicional. Então, Márcio, eu vou te passar a palavra para, enfim, você fazer as suas considerações iniciais e a gente já dar início, que o tema é realmente muito interessante, muito instigante aqui para a nossa advocacia. Bom, bom dia mais uma vez. Obrigado muito pelo convite, Natália. Fico muito feliz de poder participar desse projeto tão vitorioso da ESA. Para mim é uma alegria como advogado e como professor também poder ajudar os colegas em alguma forma. Eu tenho acompanhado as lives de vocês. Cada dia é um assunto mais interessante que outro. Às vezes não consigo acompanhar ao vivo, mas estou sempre ali também assistindo depois. Então, para mim mesmo é uma grande honra poder fazer parte desse projeto. Fico muito feliz com o seu convite. O convite também agradeço também ao Mazola, nosso grande amigo, nosso grande colega da UERJ. E fico feliz também por conta disso, poder participar nesse sentido. Bom, primeiro, claro, além de agradecer, esse tema, que é um tema que a gente vai falar um pouquinho, é um tema que me é muito caro. Foi o tema da minha tese de doutorado que eu defendi na UERJ em 2015 e depois virou um livro que saiu pela ART em 2017. Até aproveitando para fazer uma propaganda, nós estamos entrando em Black Friday da Revista Tribunais e o livro está numa promoção que nunca teve. Ele está super barato. Então, o pessoal quiser conhecer a obra. Se puder mostrar o livro para a gente, para o pessoal já... Ah, claro. Vamos ver se eu consigo pegar ele aqui atrás de mim. Espera aí. O pessoal já fica familiarizado com a capa, já fica conhecendo. É, é melhor. Bom, é daquela coleção Liba da Revista Tribunais, que para vocês aí aparece ao contrário. É, faz parte dos lives. Mas dá para ter uma ideia, né? Dá para ter uma ideia já. Bom, esse livro está fazendo três anos que ele foi lançado e desde então eu tenho falado sobre o tema. Já tive a oportunidade de falar num momento pré-pandemia, né? Respeito desse assunto algumas vezes. E aí convido o pessoal a quiser conhecer mais, porque de fato, como você falou, o tema é muito rico. E nessa uma hora de live, a gente não vai conseguir abordar todas as coisas. A minha ideia é que mesmo passar um panorama geral sobre o assunto. E aí aproveito para convidar o pessoal também a conhecer o meu canal no YouTube, que é o youtube.com.br barra C de casa, barra professor Márcio Faria, em que lá tem também outras lives que eu já fiz sobre esse assunto, outros assuntos, outros materiais também, que podem ser interessantes para o pessoal que está estudando aí o Direito Processual. Bom, primeiro, acho que seria interessante dizer o porquê que eu escolhi esse tema. E a grande, acho que a grande questão inicial, né? Por que tratar disso? É um tema, assim, que num primeiro momento pode parecer espinhoso, pode ser difícil, mas que os colegas vão perceber que tem uma aplicação prática muito grande. Bom, a gente sempre ouviu falar, né? E quando eu comecei a pesquisar, lá em 2011, quando eu entrei no doutorado, que nós já vamos fazer quase 10 anos aí, eu comecei a pesquisar, ainda estávamos falando sobre o CPC antigo, né? E depois, obviamente, com o advindo do CPC atual, sempre ouvi dizer que a gente tinha que respeitar a boa-fé. Todo mundo tem que respeitar a boa-fé. Mas era interessante porque, desde os estudos mais antigos até os mais recentes, sempre que se ia falar em respeito à boa-fé, quando se dizia que esse respeito não era observado, as consequências normalmente atingiam as partes ou os advogados. Muito, muito pouca frequência os advogados, em sua maioria as partes. Basicamente, quando a gente está tratando da litigância de má-fé ou na execução dos atos atentatórios da justiça, enfim, nós tínhamos essa limitação. Isso incomodou muito, porque que quando na parte geral do código se fala em que todos devem respeitar a boa-fé, e eu prefiro chamar de lealdade, daqui a pouco vou falar um pouco mais sobre isso, por que as consequências são apenas voltadas às partes? As consequências são voltadas no máximo até aos advogados, e não também aos outros demais sujeitos do processo, como juízes, promotores, procuradores, intérprete, perito, enfim, todos aqueles que de alguma maneira, como diz o código no artigo 5º, participam do processo. Então eu fui investigar o que me pareceu uma lacuna no sistema, e que de fato eu pude perceber que existia, que era o porquê de não se aplicar de forma concreta a boa-fé aos demais sujeitos processuais. E aí acabei reduzindo a minha pesquisa aos juízes. Por isso eu chamei de lealdade processual na prestação jurisdicional. E aí tentei encontrar, ainda que a contrário do senso, o que eu chamei de juiz leal. O que seria um juiz leal? Essa expressão não é uma expressão minha, é uma expressão que vem da Espanha, pelo menos foi onde eu pude encontrar, de um professor de Barcelona chamado Juan Picoi Hunoy. Esse professor, que eu tive a oportunidade de conhecê-lo lá, quando estive lá estudando, ele chama o processo, ele tem uma expressão muito interessante, que em vez de todo mundo chamar devido processo legal, que é o que a gente conhece, ele apelida de devido processo leal. É interessante porque se você coloca no Google, o Google te corrige, né? Você quer dizer devido processo legal. Porque ninguém está acostumado muito a falar com isso. E a partir dessa concepção de um processo leal, ele traça, então, todas as ideias de observância da lealdade no processo para todos os sujeitos processuais. E aí, claro, eu desenvolvi para o nosso direito, para o direito brasileiro, aquilo que eu entendi que seria pertinente a partir desse tema. E aí, desde então, de 2015, quando eu defendi a tese, depois de quatro horas e meia de arguição, o professor Fredier, que foi o meu campeão de arguição com duas horas de arguição, o professor Greco, que foi meu orientador, e também o professor Humberto Daly, os outros fizeram parte da banca. E depois da publicação da tese, eu tenho visto aplicações concretas desse princípio da lealdade, e que isso que eu acho que parece ser mais interessante para todo mundo, né? Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas o que eu fiz, então, a partir dessa investigação? No primeiro momento, eu dividi a minha obra em três partes. No primeiro momento, eu tentei traçar uma parte teórica, e aí isso vale também para quem está nos assistindo, que eventualmente está se preparando aí para fazer um TCC, ou eventualmente está se preparando para fazer um mestrado, lá na UERJ, por exemplo, ou eventualmente em algum outro lugar, ou está preparando para fazer a própria tese. Eu fiz, então, uma delimitação teórica no primeiro momento, em que eu busquei, nessa primeira parte, traçar as diretrizes, os basilares, as diretrizes basilares que eu entendi da tese. E aí trabalhei o processo justo, trabalhei muito com as ideias do professor grego, fui também, obviamente, no direito estrangeiro, para a gente poder tentar recolher algumas coisas, e aí, então, formei um arcabouço teórico nesse primeiro momento. Numa segunda parte do livro, eu enfrentei efetivamente a boa-fé. E aí o que eu fiz? Para fincar uma premissa. Eu precisei definir, e aí é uma questão interessante, porque até hoje, em 2020, a gente ainda tem uma divergência a respeito do assunto, eu precisei definir o que me parece ser boa-fé no processo. Por que razão? Embora lá no direito privado, a gente já tenha muitos anos que isso vem sendo discutido, no processo é algo relativamente recente. Eu assisti a live que vocês fizeram com a Carolina, por exemplo, que está escrevendo a respeito disso na Federal do Paraná. E ela tratou também desse ponto, e é legal porque ela já me disse, olha, meu livro está aqui, seu livro está aqui comigo, você está me ajudando aqui, de forma indireta, você está me ajudando na tese. Por que razão eu preciso tratar disso? Porque essa é uma premissa básica, Natália. Se a gente mudar o rumo dessa premissa, a tese muda completamente. Que premissa é essa? Nós temos no processo a boa-fé objetiva ou subjetiva. Porque quando a gente fala de princípio da boa-fé, ou princípio da lealdade, o que nós temos ali? Nós estamos tratando de boa-fé objetiva ou subjetiva. Me parece que quando o código, no artigo 5º, e no antigo, inclusive, no artigo 14, inciso 2, mas especificamente no de 2015, no artigo 5º, quando ele fala que o que se deve apreciar é o comportamento do sujeito, ele está falando de boa-fé objetiva. É claro que, em algumas passagens, ele vai tratar de boa-fé subjetiva, quando ele diz, por exemplo, que a pessoa tem que manifestamente se deixar de fazer ou fazer algo. E aí, então, ele está analisando ali se o sujeito tem ou não tem o interesse em litigar de má-fé, por exemplo. Mas, como regra, me parece que a premissa é que nós temos uma aplicação da boa-fé objetiva no processo. E aí, até por efeito de economia, de tinta, para não ficar toda hora falando de boa-fé objetiva processual, eu prefiro chamar de lealdade. Porque aí é muito mais simples. A gente tem, ou é leal ou não é leal. Eu não tenho como ter meia lealdade, metade lealdade. Ou tem ou não tem. Por isso, eu preferi chamar de lealdade. E aí, eu acabei investigando a lealdade, tanto no direito público, como também, obviamente, no processo. E aí, tracei algumas consequências da aplicação da lealdade no processo. E aí, naquelas clássicas três funções da lealdade. A função interpretativa, que o CPC fala expressamente, que o pedido deve ser interpretado conforme a boa-fé. Que ele diz que a sentença tem que ser interpretada conforme a boa-fé. A função criativa, você cria direitos e cria deveres, obviamente, a partir da boa-fé. Então, por exemplo, o juiz tem o dever de se esclarecer por base na boa-fé. E assim, as partes também, obviamente. E a função limitadora ou redutora. A boa-fé, ela retira direitos. E aí, nós estamos falando, obviamente, de preclusões. A preclusão lógica é um exemplo mais tradicional de exclusão de direitos a partir da boa-fé. Então, depois dessas três funções da boa-fé, especificamente, aí eu fui chegar concretamente no juiz. Porque essa é uma grande questão, né? Tudo bem, o juiz tem que observar a boa-fé, tem que observar a lealdade. Pode, mas de que maneira que isso acontece? E era interessante, Natália, todo mundo, quando eu estava escrevendo, lá na UED, me perguntava, mas como é que você vai tentar demonstrar o que é um juiz leal? Porque é difícil a gente definir exatamente isso, né? O que é isso? E aí, eu tentei trabalhar de forma contrária, eu tentei trabalhar de contrário senso. Porque é interessante, é difícil a gente dizer o que é justiça, mas quase todo mundo sabe o que é injustiça, principalmente quando se sente. É difícil a gente dizer o que é lealdade, mas é fácil perceber quando está acontecendo uma situação desleal. Então, a partir dessa premissa, eu tentei buscar o que é, o que me parecia uma deslealdade processual, para dizer, olha, o juiz leal é aquele que não faz isso. E aí, obviamente, eu estou traçando um roteiro de coisas que me pareciam desleais a partir dessa ideia. Não sei se estou sendo claro. Sim, sim. Não sei se você quer também aproveitar. Muito interessante a gente ver a conseguir, você conseguiu mostrar, vai conseguir mostrar para a gente a questão da aplicabilidade prática, né? Da questão da lealdade dos juízes. Como isso funciona na prática, né? Porque, enfim, os sujeitos processuais, os demais, as partes, os advogados, a gente já está acostumado a observar esses limites, o perímetro da boa-fé para a má-fé. A gente tem regras específicas tratando, explicando para a gente o que é, mas a questão é em relação ao juiz e, por isso, realmente, a sua obra é muito interessante, que delimita essas questões para o próprio julgador. É, exatamente. Porque, assim, até na jurisprudência, a gente está acostumado a ver muitas discussões a respeito disso, mas dificilmente se vê isso a respeito dos outros sujeitos. Eu confesso a você, inclusive, que no meu início a minha ideia era tratar de todo mundo, era tratar dos procuradores, dos promotores e tal, só que chegou um momento que eu falei, olha, não tem condição. Felizmente, para a gente ter um prazo, né? E aí não tinha condição. Então, eu acabei reduzindo, realmente, para a atuação do juiz. Mas o que não significa dizer que, eventualmente, até para uma futura investigação, tem você analisado isso, né? Para todo mundo. Porque essa é uma crítica que eu recebi, inclusive, mas só o juiz que tem que ser leal? Não, obviamente que não. Mas foi apenas um recorte metodológico que eu tive que fazer. Senão você tinha tratado da lealdade processual, né? Exatamente, é. Aí não vai ser nenhuma tese mais, né? Eu quase não consegui vencê-la, imagina, fazer como tinha que ser feito. Então, de fato, não tinha jeito. Mas, enfim, então o que eu fiz, assim, retomando, né? Eu tentei fazer essa delimitação ao contrário, mas também coloquei algumas, eu chamei de ferramentas leais. E parece que o juiz leal, primeiro momento, ele precisa observar três ferramentas. A primeira delas é a observância do contraditório. É imaginável que a gente pense em lealdade sem falar de contraditório. E aí, claro, nós estamos falando do contraditório participativo, contraditório material, ou alguns chamam de contraditório dinâmico, né? E aquelas ideias do código, elas acabaram, de certa medida, abraçando essa noção. Porque é importante frisar, quando eu escrevi, lá no final de 2014, o código ainda não tinha saído. Até me deu um trabalho muito grande para atualizar a tese para depois virar livro, porque foi exatamente nesse intervalo entre a saída do código do Senado, indo para a Câmara, e depois da Câmara para ser aprovado. Então, foi, de certa forma, eu acabei ficando feliz porque tudo que eu estava falando ali, o código acabou abraçando no final, foi uma coincidência feliz ali. Mas então, quando o código fala lá no artigo 10, por exemplo, que o juiz não pode decidir sem ouvir previamente as partes, ainda que se trate de uma matéria de ordem pública, ou uma matéria cognosciva de ofício, ou até prefiro chamar, ali me parece que há uma ferramenta leal. Quando ele decide a partir de um ponto, ou de um argumento, ou de um elemento que as partes não debateram, ele está deixando de ser leal. Ele viola ali a ideia daquela noção de que a decisão não pode ser de uma terceira via, a decisão surpresa. Então, esse é um primeiro momento. Uma ferramenta leal é a observância contraditória, tanto sobre o seu aspecto formal, aquele clássico binômico que o professor Dinamarco sempre chamou de ciência mais possibilidade de participação, como também no seu contratório material, participativo, dinâmico, e aí os textos do professor Greco que estão disponíveis lá na Academia.edu, por exemplo, são muito interessantes a esse respeito. Bom, então, essa seria a primeira ferramenta. Uma segunda ferramenta é a cooperação. É uma ferramenta bastante polêmica, inclusive, a cooperação tem defensores ardorosos e tem críticos também terrorosos. Mas me parece que a cooperação decorre da lealdade. Se vocês pensam, hoje, claro, obviamente que isso não vai acontecer, mas se amanhã fosse revogado o artigo 6, parece que as ideias da cooperação estão incluídas ali no artigo 5, porque o juiz que coopera é aquele que é leal também. E aí, claro, que nós vamos trabalhar aqueles deveres da cooperação, deveres de prevenção, esclarecimento, consulta, auxílio, advertência, enfim. Então, isso é importante também, seria uma segunda ferramenta leal. E a terceira ferramenta que eu consegui levantar é a gestão processual. Porque é interessante, e aí, claro, que eu estou falando como advogado, a experiência que eu tive durante 10 anos trabalhando como litígio de massa, contencioso, pesado, que era o que eu fazia durante muito tempo, que não adianta a gente ter um processo que observe o contraditório, que observe a cooperação, se ele demorar 10 anos para ser julgado. Se aquela tutela que você pediu não sai nunca, né? O que adianta sair uma sentença maravilhosa tempos depois? A gente sabe disso. Esse é um grande problema, um problema dos tempos modernos, um problema da falta de tempo. Então, a gestão processual, ela está necessariamente ligada a isso. O juiz que sabe gerir o seu processo, e aí eu estou falando tanto da gestão do processo indo ali por dentro mesmo, a tramitação do processo, como também da sua própria vara, da secretaria, não só ali, portanto, o dia a dia processual. Mais especificamente dentro do processo, é fundamental, por exemplo, que o juiz conheça da causa. Eu até chego a dizer que é uma ferramenta leal, a observância dessa gestão, porque não adianta o juiz dizer, olha, você, eu, por exemplo, aplico a cooperação, eu digo, olha, Natália, você não pode litigar de má fé no processo, estou te dando uma advertência. O juiz pode fazer isso com base na cooperação e o próprio código fala expressamente. Só que depois ele não confere se você, de fato, observou essa advertência. Ele vai pegar esse processo seis meses depois, um ano depois. Até lá, você já litigou de má fé, você já abusou do seu direito de demandar eventualmente, nada aconteceu. Então, claro que ele tem que ter um controle a respeito desse processo, ele tem que ter uma gestão do processo, ele tem que saber exatamente se aquele processo está tramitando bem ou não. Então, seriam as três ferramentas leais, que eu chamei assim. E aí, depois, eu chego na parte mais interessante, me parece, que acho que a gente pode discutir mais sobre ela, que são realmente os casos concretos, que são as deslealdades e aí, a partir delas, eu tentei traçar, como eu disse anteriormente, por contrário, o senso de que não seria um juiz leal. E é interessante, porque uma das críticas que, uma das observações que eu recebi foi, porque o subtítulo do livro é Em Busca de um Juiz Leal. E aí, acho que foi o professor Mirza que me perguntou, estava na banca, o nosso grande professor, ele disse, mas e aí, você já achou esse juiz leal? Olha, professor, acho que daqui a 20 anos, talvez, eu vou continuar pesquisando. Por isso, o nome é Em Busca, porque a gente não vai encontrar. Porque os exemplos, claro, eles vão surgindo cada vez mais. E é interessante, porque a obra permanece viva, mesmo depois de cinco anos da defesa e três anos da publicação, ela permanece viva, sendo discutida, debatida, aparecendo nos julgados. Isso que é legal. Mas, enfim, como eu dizia, então, eu tentei traçar algumas ferramentas desleais, algumas situações desleais. A primeira delas, que hoje até assisti algumas lives aqui de vocês sobre o tema, é a justiça defensiva. parece que quando a gente aplica as diversas nuances da justiça defensiva, o que eu estou sendo ali é desleal com as partes, o que eu estou sendo ali é desleal com os advogados, estou sendo desleal com a sociedade, no final das contas. Aquele clássico texto do professor Barbosa Moreira, no temas, se não me engano, é a oitava ou a nona série, em que ele faz uma comparação. A justiça defensiva é mais ou menos como a gente chamasse alguém para jantar na nossa casa, fizesse a mesa bem bonita, respeitando, obviamente, todos os protocolos de segurança, o professor Barbosa Moreira não fala disso, mas adaptando para o nosso registro, eu faria uma mesa bem bonita, tranquilo, daria a entrada ao convidado ou à convidada, e depois, quando ela estivesse prestes a receber o prato principal, mandava ela embora. É mais ou menos o que ele fala quando acontece com a justiça defensiva. Quando você perde um recurso por falta de uma comprovação específica que poderia ser sanada depois, como, por exemplo, uma guia de preparo mal preenchida, ou, eventualmente, como um protocolo que não está claro, uma falta de demonstração do prazo ou não, aquela questão dos feriados, enfim, existem vários, a gente poderia tracar outra live sobre esse assunto, inclusive, a gente tem ali ferramentas leais. Porque, claro, a gente sabe que, na maioria das vezes, essas ferramentas, elas servem para culminar os processos. O pessoal greco, eu me lembro dele sempre falando, é como se nós tivéssemos ali baratas em que eu quero matar e exterminá-las. Então, a experiência defensiva é exatamente para exterminar os processos. A gente sabe da importância. A história, até, desculpa te interromper, do jogo dos sete erros, né? Que a gente jogava muito no CPC de 73 quando eu pegava um recurso. Eu já ia atrás. Vamos ver. Onde eu posso fazer uma preliminar aqui para inadimplir, né? Para não sei se tem alguma xerox errada, se está faltando uma peça. Eu já saía desesperada pelas minhas preliminares. Isso desde a época de estagiária. A primeira coisa que eu gostava de olhar. Ah, isso aqui eu vou matar. E não é esse, né? O espírito do nosso código. E aí, essa jurisprudência e o nosso código de 2015 veio ajudando muito. Mas a gente ainda vê uma jurisprudência defensiva gigante, né? Nos nossos tribunais. Não só de questões informais, mas algumas questões materiais como a súmula 59 aqui do TJ do Rio, né? Não se reforma, tutela, que não seja teratológico, ao contrário, a prova dos autos. E aí, encaixa além de tudo, né? Onde quiser. É, é. Eu chamo isso de decisão líquida. Porque é uma decisão que se amolda a qualquer lugar, né? Como o líquido que é, você pode colocar num copo, numa caneca, em qualquer lugar que vai se amoldar. É a decisão que cabe pra tudo, né? Essa é uma outra deslealdade, né? Você, quando não respeita a motivação, quando você não observa os ditames do 489, né? E quando você necessariamente desrespeita a Constituição do 93, 69, você também tá sendo desleal. E uma coisa tá casada com a outra, obviamente. Porque você não observa o contraditório. Depois, na hora, lá na frente, como eu não observei, eu não tenho como motivar de forma explícita, de forma correta. Então, eu acabo dando uma decisão aparentemente bonita. Mas que, na verdade, é caso em qualquer lugar, se aplica em qualquer lugar. Né? Que é a decisão chapada. E serve como uma carta na manga. Né? A famosa kachanga eu posso usar pra qualquer coisa que vai caber nesse processo. Então, é mais um exemplo, certamente, né? É interessante porque eu já venho trabalhando a jurisprudência defensiva há algum tempo. Foi o meu tema, foi a minha dissertação de mestrado. Em 2009, foi a jurisprudência defensiva. Então, acabei escrevendo alguns textos que saíram na revista do processo e vários outros sobre o assunto. E aí, depois, claro, o tema acaba pegando a gente, né? A gente tá sempre voltando nele. Toda vez que aparece, eu falo, meu Deus, como é que foi? Eu achava, e é interessante porque quando o código ainda tava pra ser aprovado, eu escrevi um texto que saiu na réplica dizendo o novo código verso a jurisprudência defensiva. E eu, claro, otimista que sou, né? Dizendo, não, agora a situação vai melhorar porque a gente tem um 932 parágrafo único que vai sanar todos os problemas, inclusive grau de recurso. Agora, até a peça obrigatória do agravo pode ser juntada depois. Guia de preparo a gente pode resolver em cinco dias. Olha, maravilha, vai acabar com isso. Leda engano, né? Leda dedicada, gato e rato, né? Sempre tentando chegar depois e quase nunca consegue. E é a maior prova disso. Vai se inventando, né? Sim, sim. Vai se inventando, né? É, vou dar só um exemplo para os colegas que estão nos assistindo e eventualmente não estão aqui tão próximos do que a gente está tratando. É uma... Que pra mim é paradigmático, assim. É a súmula 568 do STJ. Ela foi publicada exatamente no dia que o código iria entrar em vigor. em março de 2016. E aí, o código antigo tinha uma regra que era no artigo 557 que permitia o relator rejeitar o recurso se houvesse a jurisprudência dominante. E aí, muita gente criticava, né? Sempre a doutrina criticava, o que é a jurisprudência dominante? Qual é esse conceito? O que é dominante? Dominante é, numericamente falando, então se eu tiver cinco votantes naquela turma, um câmara, três dominam dois ou não? Será que eu preciso ter quatro a um ou cinco a zero? Nunca se soube exatamente o que era a jurisprudência dominante. Aí ficava essa carta branca na mão do julgador. Tem jurisprudência dominante, eu vou lá e fulmino o recurso. Era interessante que em alguns lugares, em alguns tribunais, nem havia jurisprudência dominante. Era o próprio relator que pensava assim. Ele já aplicava aquela... Ah, não, aqui tem vários julgados. Ele próprio tinha dado aqueles vários julgados, né? E aí, o código, então, acabou com isso. O código disse que não é possível mais no 932 que o relator rejeite a partir de jurisprudência dominante. O que fez o STJ na Suma 568? Ressuscitou a regra do código antigo. Diz expressamente que é possível. Ora, se isso não é da sobrevida à jurisprudência dominante, à jurisprudência defensiva, eu não sei o que é. Então, depois disso, a gente vai vendo vários exemplos, vários que vão sendo aplicados para mostrar que realmente a jurisprudência defensiva está entre nós, continua viva, cada vez mais forte, infelizmente. A gente sabe da importância dela, né? Mas, enfim. E aí, Márcio, uma pergunta. A gente pode tratar a lealdade como um fundamento para atacar a jurisprudência defensiva, tratar ela como um antídoto à jurisprudência defensiva, para a gente se defender da jurisprudência defensiva? poderia ser um ponto autônomo para a gente empugnar essas súmulas aí que vêm e, enfim, barrando os nossos recursos? É interessante, porque essa, na verdade, era uma das minhas ideias. Mas é muito difícil levar essa tese isoladamente, vamos chamar assim, no STJ, por exemplo, porque se tratar de um princípio fica difícil de concretizá-lo, né? Embora eu já tenha visto, já vi dois casos em que até o meu livro foi citado pelo advogado, o advogado dizendo olha, isso aqui viola a lealdade processual, porque, de fato, nós estamos aplicando a misdefensiva. Os tribunais ignoraram o completo a argumentação do colega no caso. Mas eu acho que sim, eu acho que é ali uma porta para se tentar buscar uma saída. Porque, de fato, se nós pensarmos, não há algo mais desleal do que surpreender a parte com uma questão processual que poderia ser resolvida facilmente, ou se não poderia ser resolvida facilmente, que apareceu naquele momento, né? As partes não tomaram ciência dela e ela saiu dali do nada e fulminou aquele processo. E é interessante porque mesmo para o réu que eventualmente pode ser satisfeito dizendo, olha, ganhei a causa porque aquela questão ali foi resolvida, né? De forma, o recurso da parte contrária foi rejeitado, o recorrido venceu processualmente falando, eventualmente isso é ruim porque uma extinção sem mérito de um processo, por exemplo, vai permitir que esse sujeito demande novamente. Ele não vai resolver o direito material litigioso, conflituoso ali. Então, às vezes, no primeiro momento pode ser interessante porque aquele processo em si vai acabar, mas podem surgir outros que vão decorrer disso. Então, talvez seria mais interessante resolver desde logo aquela controvérsia com coisa julgada material do que eventualmente ficar ali extinguindo, jogando o processo para frente, o problema para frente e não resolvendo o litígio. E é interessante porque quando a gente vai estudar TGP, sempre se diz, olha, o processo serve para resolver o problema social e na prática a gente vê que nem sempre isso acontece, ele acaba causando mais problema porque o litígio ele simplesmente potencializa e quando ele deveria ser resolvido vem uma decisão que não resolve nada. Resolve, na verdade, a vida do advogado que vai ganhar honorários, resolve a vida do juiz que vai ter mais uma decisão para contar na sua contabilidade lá de decisões, resolve da secretaria que tem um processo a menos, mas da parte mesmo não resolve. o jurisdicionado mesmo não resolve, ele não tem a tutela que deveria ter. Então isso me parece um problema grave. Essa seria uma das ferramentas desleais. Uma outra que eu acho que essa tem sido muito de forma reiterada e tem aparecido nos julgados é o controle do abuso processual das partes. Me parece que quando o juiz ele não aplica sanções de litigante de má fé que a lei prevê, expressamente prevê, ele indiretamente ele está dizendo para a parte que quer litigar de má fé fica à vontade. Pode litigar de má fé que eu não estou fazendo nada. E aí você já deve ter visto como advogada vários exemplos desses casos em que você suscita, você requer que a parte contraria seja condenada, o juiz às vezes até concorda contigo, ele fala não, mas deixa de condenar, às vezes vem uma linha da decisão, deixa de condenar, às vezes nem aprecia isso, porque ele não quer também ter mais problema. A verdade é essa, o juiz não quer que aquilo vire e pegue para novos recursos. Mas quando ele faz isso, ele faz algo que o professor Michele Tarufo, um grande professor saiu de italiano, que tem muita ascendência sobre nós aqui no Brasil, o professor Tarufo ele chama isso do juiz, o juiz, eu não uso essa expressão, mas assim, adaptando para nós, seria o juiz do UFC, o juiz do vale tudo. É aquele juiz que fica ali assistindo ao combate das partes, só vai intervir realmente quando tiver um golpe baixo, ou quando alguém for nocauteado. porque de resto ele vai permitir que tudo aconteça. E não me parece que essa deve ser a postura do juiz. O professor Barbosa chamava esse juiz de juiz convidado de pedra, aquele juiz que fica assistindo as partes ali sem fazer nada. Me parece que ele tem que intervir e essa intervenção especificamente em relação à repressão do abuso é fundamental. O que eu costumo dizer, brinco até com meus alunos aqui de Jundifora, da FJF, ou de vários lugares que eu tenho falado, o juiz que não reprime a conduta abusiva, ele diz para o litigante de má fé que esse é um jogo que ele nunca perde. No pior das hipóteses, ele vai empatar. Porque o juiz vai dizer, olha, não faça mais isso. Eu percebi que você fez isso, não faça mais isso. Mas como ele não sanciona, ele não chega a perder. Então se fosse um jogo de futebol, eu já sei que eu no mínimo vou empatar ou ganhar. Porque se eu realmente não for sancionado e conseguir protelar a demanda, que eu quero o que eu queria, pronto, go, go. Consegui ganhar esse processo. Então o juiz tem que perceber que ao não aplicar sanções, ao não reprimir os abusos das partes e obviamente dos advogados, é importante também fazer o meia-culpa, ele está indiretamente incentivando a acontecer isso. E a gente sabe, principalmente em comarcas menores, você já conhece aquele juízo, já sabe mais ou menos como ele julga, eu falo, ah, esse juízo aqui ele não costuma sancionar, eu vou aproveitar, eu vou aproveitar para encher minha aconteçação de argumentos, vai formar aquele bolo de argumentos como se realmente isso fosse importante, encher de coisa para atrasar a vida do autor. Eu não vou ser reprimido mesmo, enfim. Claro que é uma estratégia desleal do advogado, mas como eu estou focando aqui no juiz, isso indiretamente também é algo que é, não vou dizer incentivado, mas não coibido pelo magistrado. É, e o que a gente vê muitas vezes é um desconforto dos magistrados de examinar esses nossos pedidos que, cara, tem processos, enfim, nossos, que a gente pediu desde o início do processo, são condutas desleais reiteradas, abusivas reiteradas. E o que a gente vai fazer? Você não tem, você não consegue, né, nenhum tipo de, ninguém para te ouvir e sancionar e frear essas condutas. Então, realmente, a questão da lealdade, nesse caso, vai até o juiz, porque a partir do momento que ele tolera aquilo e deixa ele rir de UFC realmente correndo solto, é uma situação, assim, muito prejudicial às partes, prejudicial a margem pessoal e é uma situação de conforto, Sim, toda hora, toda hora a gente percebe isso. É legal porque é interessante que existe uma expressão de uma pessoa portuguesa chamada Antônio Menezes Cordeiro, que tem um grande livro da boa-fé no direito civil, mas que lá pelas instantes é um tratado de boa-fé e que lá pelas instantes ele fala também de processo. Depois ele desenvolveu isso mais em outra obra em que ele fala só realmente da lealdade processual, da boa-fé processual. E ele fala, ele usa uma expressão que eu gosto muito, ele diz, olha, o processo não pode ser visto como uma ilha de irresponsabilidade. Aquilo que você faz fora do processo num contrato, por exemplo, que é alvo de sanção, você não pode mentir num contrato, você não pode respeitar aquela cláusula descaradamente porque você vai eventualmente ali ser multado, vai haver ali uma quebra de contrato, vai haver ali uma consequência grave. Isso que você faz fora do processo não pode ser tolerado dentro do processo. O processo não pode ser um mundo de fantasia em que as coisas que acontecem fora são sancionáveis e as coisas que acontecem dentro, não. Tudo bem, aqui é um jogo em que eu posso fazer o que eu quiser. Não é assim. É, pelo contrário, inclusive, porque nós estamos tratando de um ramo de direito público. Se fosse que tivesse que observar em algum lugar, tivesse que escolher, me parece, é como o processalista que soa, claro, mas enfim, tivesse que escolher, teria que observar dentro do processo e talvez não fora. Mas obviamente que não, tem que observar em todos. Mas é interessante porque se eu não posso mentir numa declaração que eu dou eventualmente numa repartição pública, se eu não posso mentir, se o direito administrativo me proíbe, se o direito tributário me proíbe fazer um lançamento do tributo falso lá porque eu vou ser sancionado, porque eu posso ser sancionado quando faço uma declaração falsa no processo quando eventualmente eu deixo de me manifestar. Quando eu falo algo que não corresponde com a verdade, o código fala expressamente alterar a verdade dos fatos é a hipótese de ganho de má fé. Aí você demonstra com prova documental, pericial, ao final da demanda, que aquele réu ou aquele autor alterou a verdade dos fatos. Você pede para ser sancionado e fala, não, 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 ele está exercendo o direito de defesa dele. Realmente, me parece que isso é bastante negativo e é difícil, assim, a gente explicar isso para o cliente, né, Natália? O empresário, o grande de uma empresa, tudo bem, mas o cliente, a pessoa física que vê um caso desse e lê a petição e fala assim, nossa, mas ele falou isso e o juiz não fez nada. É um sentimento de injustiça, como a gente tinha falado no início, muito grande. E isso, para nós que fazemos parte do sistema, isso é triste, é triste, porque você percebe o que acontece, a gente entende, sabe os motivos, mas para o jurisdicionado, para o cidadão, isso é muito triste, a gente tem que ver isso também. É, e é muito curioso que a gente, eu até tratei disso na live com a Carolina, a gente conversou, a gente acaba se acostumando com algumas situações que a gente, ah, mas eu nem vou pedir essa, a litigância de mafé, o abuso processual, nesse caso, porque eu sei que eu não vou conseguir, mas quando você fala para uma pessoa de fora e até o exemplo que ela deu foi quando você, para você saber se uma situação é absurda ou não, você tem que pensar se você pode contar para uma pessoa, uma criança, e aquilo ali ser considerado absurdo ou não. E a gente acaba se acostumando e quando você tem um cliente pessoa física, que ele fala, mas meu Deus, que absurdo. E aí você pensa, não, realmente, ele está certo, é um absurdo, mas quando a gente traz isso para a realidade do processo, para a realidade que a gente vê hoje no judiciário, ah, isso não é nada, isso é fichinha, porque tem coisa muito pior acontecendo. Sim, sim. E aí sim, tem essas muito piores que vem a ser essa ansiedade. É aquela clássica frase, em casa que falta pão, ninguém tem razão. Na situação que a gente está, tem problemas tão mais graves que nós, como advogados, como professores, acabamos relevando esse tipo de coisa. Mas não deveria ser assim, de fato, a gente tem que começar, não é à toa, inclusive, que o código chama de norma fundamental. Ela fundamenta todos os dispositivos, ela está lá expressamente como norma fundamental, não foi à toa, de propósito, para que ela fosse observada. Ela estava antes isolada no 14 do código passado, agora está expresso no início do código. Mas é interessante, porque a gente percebe isso e todo mundo defende. Você vai ler os manuais, vai ler os códigos comentados, todo mundo observa. Quando chega mais para frente no código, parece que se esquece. Quando alguém vai tratar de boa fé, mais para frente, aquilo vai se espraiando e some durante o processo. Isso é um problema. Então, me parece que por isso que é interessante também a gente tratar disso. Uma outra questão que eu chamei também de abusiva, de ferramenta desleal, tem a ver com as audiências. Claro que quando eu escrevi, nós estávamos tratando de um mundo diferente, um mundo pré-pandemia, em que as audiências eram presenciais. Mas eu acho que isso também vale eventualmente para as audiências eletrônicas ou não presenciais, online. Eu não sei se você já teve essa experiência, mas eu acredito que vários dos colegas que estão nos assistindo aqui já tiveram. Quantas e quantas vezes você chega na audiência e o juiz está conhecendo a causa ali naquele momento. Está pegando o processo ali, dando a folheada, e aí ele vai se inteirando da coisa à medida em que as partes vão se manifestando, os advogados vão falando, ele vai ali. Ele não sabe exatamente do caso. Talvez porque ele está chegando na vara naquele momento, a gente tem que também dar um desconto. Talvez porque ele tem ali uma quantidade enorme de processo para julgar. Enfim, a verdade é que ele não se preparou para poder praticar aquele ato. Como ele não se preparou, ele, por exemplo, não sabe se a testemunha está falando mentira ou não. Ele não sabe exatamente o que se trata. Ele não conhece as provas documentais que já foram acarreadas aos autos, por exemplo. Então, ele vai permitir que a testemunha fale o que fizer. Aquela audiência que ia demorar, por exemplo, 30 minutos, vai demorar 3 horas. Ele não vai controlar. E ele não controla por receio de nulidade amanhã. Então, é melhor demorar a audiência do que amanhã eu começar a reprimir e depois esse ato ser anulado pelo tribunal posteriormente. Porque, de fato, se ele não conhece e faz essa redução da produção testemunhal ou de uma alegação eventualmente do próprio advogado, ele pode amanhã inquinar esse ato de nulidade. Então, entre correr o risco de anular a decisão, a audiência, o ato praticado e deixar a coisa andar, ele simplesmente deixa a coisa andar. E aí ele prejudica a duração razoa do processo. Ele prejudica várias outras coisas que poderiam acontecer. A ideia da imediatidade, do juiz que conhece a causa, que pode eventualmente se valer de forma subsidiária do seu poder de produzir prova. Nada disso acontece. Como é que ele vai inquirir alguma testemunha? Como é que ele vai perguntar alguma coisa? Alguma dúvida que eventualmente ele tenha se ele não conhece dos autos? Então, falta aquilo que o professor Ponte Miranda chamava que o juiz tem que observar chamado de dever de engajamento. Ele tem que se engajar com a causa. A gente aqui se organizou, nós nos engajamos para fazer essa live. Os colegas se engajam para fazer um recurso, estudam, trabalham e o juiz, naquele caso, não se engajou para fazer audiência. Ele está ali porque precisa estar, mas ele não sabe exatamente o que está acontecendo. Quantas e quantas vezes o aluno, eu sou como professor, está vendo que o aluno está ali voando. Ele está ali porque ele é obrigado a estar, agora então com aulas online, ele está ali às vezes nem com a câmera ligada, está ali fazendo qualquer outra coisa, ele não está engajado. E ao não estar engajado, ele não está se deixando influenciar. A mesma coisa acontece quando o juiz não se engaja na audiência. Ele também não se deixa influenciar, ele não se deixa convencer, ele tem aquela pré-concepção sobre determinada coisa e depois ele vai julgar ali quando pegar o processo ao fim da audiência. Então isso é muito ruim também. E aí ele faz um desprestígio muito grande aquela ideia que o professor greco sempre precisa do seu dia na corte. Inclusive é um direito fundamental, visto pela corte europeia de direitos humanos, o day in court. A ideia de que o cidadão, o judicionado está diante do magistrado, está diante do Estado e alguns, inclusive é interessante, eu tive essa experiência, algumas pessoas me dizem, olha professor, doutor, eu nunca estive diante de um juiz, essa é a primeira vez. E aí sai da audiência frustrado, porque o juiz se quebrou a boca. ficou ele parado, ele não casa. A gente, claro, está acostumado com isso. Às vezes até acha bom que o juiz não fez nenhuma intervenção, deixou a gente produzir a prova como queria, enfim, para o advogado para a estratégia que a gente tem no processo, ele é interessante. Mas para o judicionado passa uma ideia de desidém, uma ideia de que, olha, não faz diferença nenhuma. Eu poderia muito bem sair dessa sala e deixar meu assessor aqui conduzindo o ato, como infelizmente até acontece em alguns casos, que não faz a menor diferença, porque para mim aqui a ideia do juiz que preside a audiência caiu por terra. Então me parece que isso também é deslealdade. Isso é uma deslealdade com as partes, deslealdade com os advogados e todos os profissionais que trabalham com esse processo. É só mais um exemplo, dessas nossas ferramentas desleais. Não sei como é que está o nosso tempo, mas vou citar mais uma e você vai me curtando se você quiser. Ainda temos um tempinho e aí é legal a gente explorar essas ferramentas na prática, né? É, não, porque é isso que eu acho que o advogado, a pessoa que está nos assistindo ou que vai nos assistir consegue perceber isso bem, concretamente ali. Um outro caso, que esse é um capítulo bem legal, que de propósito eu chamei de algo bem polêmico para chamar a atenção, porque é algo que me incomodava muito. É o que eu chamei da síndrome dos modelos pré-concebidos. O famoso copia e cola. É interessante, porque eu, quando comecei a fazer estágio, já vão 20 anos, os advogados mais antigos reclamavam muito, porque eu fazia petições muito pequenas, cinco, seis pais no máximo, porque eles tinham que ir para a máquina de escrever e fazer a petição. E aí, na medida que o computador veio, o professor de Dinamarco até fala isso, na medida que o computador veio, as petições começaram a crescer, as sentenças começam a crescer e, na verdade, ninguém lê nada. O autor não lê, o réu não lê, o juiz não lê, o tribunal não lê, aquilo vai passando e, no final, alguém, opa, peraí, calma. Então, esse é um problema grave. É claro que é um problema não só dos juízes. Os advogados também, infelizmente, é importante a gente frisar, principalmente os advogados públicos que têm, eventualmente, demandas seriadas, os advogados de grandes empresas, de grandes bancos, enfim, é difícil reduzir. Praticamente todo mundo está cometido por essa síndrome. Todo mundo usa a ideia do copiar e colar. É importante dizer, eu não critico isso, sabe? Eu acho que isso é salutar, eventualmente. A questão é você não fazer o cotejo entre o caso base que você está apreciando ali e o caso anterior que você usou como premissa. Acho que esse é o grande problema. Quantas e quantas vezes já vi sentenças com 10 páginas de motivação que se aproveita para o caso mesmo? Tem duas. E olha lá. Alguns parágrafos. É. Você olha aquele monte de coisa, principalmente no tribunal, tutelas provisórias, então é uma beleza. Aquela desse que saiu a eliminave. Você vai ver, tá, beleza. Vai passando, passando, passando. Você olha que tem lá os dois últimos parágrafos que realmente enfrentam no caso. Isso me parece que é uma outra... É, exatamente. Exatamente. É um desperdício de tempo, é um desperdício de dinheiro, é um desperdício de energia de todo mundo, de todo mundo que fez isso. Então, isso, essa síndrome dos modelos preconcebidos que inundou o judiciário brasileiro, ela também me parece uma ferramenta desleal. porque quando você resolve o seu problema com um modelo sem poder verificar, sem conseguir verificar no caso efetivamente ele tratado, você tem uma dificuldade. E é importante porque o CPC, ele trouxe meios para você tratar as causas de forma coletiva. Você tem lá o IADR, você tem o IAC, você tem vários meios em que eu posso ali coletivizar aquela questão. Eu posso tratá-la como uma grande questão e resolver todas elas. tudo bem. O que não acontece, o que não dá é para eu usar esse tipo de incidente popular no meu processo. Sem que haja realmente ali preservado todas as garantias que dizem respeito ao IRDR ou os recursos efetivos, enfim. Então, essa me parece uma outra dificuldade. E aí, é claro, uma coisa puxa a outra. Se eu uso um modelo, eu deixo de apresentar a motivação explícita ou analítica, eu consequentemente não me engajo. É uma coisa que acaba casando a deslealdade, ela vai tocando desde o início do processo nesse sentido. Então, é outra ferramenta importante. E aí, acaba chegando uma consequência, porque como o juiz, e aí também tentando colocar a gente do outro lado, quando o juiz sabe que o advogado copia e colhe aquelas petições gigantescas, ele fala assim, ah, também, já que ele já usou. E aí, quando você tem um caso complexo que de fato você precisa realmente fazer uma contestação grande, que às vezes realmente é importante, ou uma petição inicial grande, enfim, você é visto com maus olhos, porque ele acha aquela coisa, todo mundo está fazendo copia e colhe, isso aqui deve ser mais um. E aí o juiz não analisa efetivamente o seu caso concretamente como deveria. Exatamente. E assim, muitas vezes a gente vê as empresas fazendo defesas, defesas de réu, defesas genéricas, e não só empresas privadas, se você for pensar em entes públicos, o INSS, umas defesas genéricas que se aplicam para qualquer caso daquela natureza, que não tem nenhum cuidado com a particularidade do caso concreto. E isso até dificulta o próprio juiz na hora de fundamentar a sentença deles, não usar o copia e cola. ele vai... O que ele vai dizer daquela situação? Que foi... Enfim, que as alegações das partes são absolutamente genéricas, uma petição de 30 páginas que não enfrenta. E aí o resultado disso vai ser uma sentença igualmente copia e cola. Exato. Mas na verdade, o que a gente esperava era uma repressão dessa conduta do advogado na sentença, muitas vezes. É. É aquela história, lá no início, o juiz pegou essa petição inicial e viu que ela está repleta de generalidades, ele manda emendar. Ele tem esse poder. A lei dá a ele esse poder. Mas ele não faz. Vem aqueles despachos padronizados, sítio real. Ele se quer analisar, eventualmente. Quando muito, ele vai analisar quando tem um pedido de tela provisória. Mas, de resto, ele praticamente não lê o despacho, o recebendo inicial, que é um dos momentos mais importantes porque você está realmente admitindo que aquela pretensão deve ingressar no judiciário e que eu vou incomodar o real com aquela tela, com aquela demanda, ela não é controlada. E aí o real, quando recebe a petição inicial para fazer a sua defesa, vê ela repleta de argumentos genéricos, o que ele vai fazer? É a mesma coisa. Ele se sente leistimado também. É aquela ideia. Nesse jogo, a regra é essa? Então, obviamente, eu vou jogar conforme a regra do jogo. E aí o juiz, depois, quando decidir, ele vai dizer, olha, quer dizer que as quartos estão assim? Elas também estão sendo desleais? Então, está ótimo. Eu estou leistimado para fazer dessa maneira. Então, é aquela história. Todo mundo está errado. A gente precisa também colocar as responsabilidades onde elas são devidas. É importante dizer isso. Aí, para dar mais um último exemplo, para a gente depois devemos discutir, se você quiser, que é algo que me parece também muito interessante. Todos esses vícios, os vícios de motivação, os vícios de desrespeito à audiência, e, eventualmente, outros vícios de contraditório, eles podem gerar nulidades. E, eventualmente, acontece. Eventualmente, de fato, o tribunal anula determinada decisão porque não motivou concretamente, porque não observou o contraditório, porque deixou de observar lá o artigo 10, enfim. E aí sempre me incomodou, talvez por estar no interior, mas também, não necessariamente, mas sempre me incomodou o fato de que, quando eu consegui anular uma sentença, eu caçava a sentença do juiz, não era a hipótese de o tribunal apreciar desde logo o mérito, então aquela sentença voltava, e o juiz, eventualmente, às vezes, até proferia uma nova sentença mais ou menos igual, ou às vezes, até dava uma sentença um pouco melhor, enfim, e nada acontecia. Nada acontecia. Então, a gente tinha na comarca, e isso, com o tempo, os advogados que estão nos assistindo sabem disso, você já conhece diretamente, ah, esse juiz aqui é um juiz que está acostumado já a ter sentenças anuladas, sentenças reformadas, e não acontece nada. Você, como advogado, se fizer uma petição inicial muito ruim, o seu cliente vai perder a causa, você, obviamente, vai ter prejuízo. Você não só vai perder os honorários, como, eventualmente, no seu escritório você vai ser mal vista. Todo mundo ali recebe sanções. Nada acontece com o juiz, nada acontece quando o juiz descumpre esses deveres todos que a gente tratou. E aí, o que eu, então, propus, que eu acho que essa é a grande parte mais polêmica de toda da tese, e que, eventualmente, vai ficar aí com uma ideia para frente. Eu propus o que eu chamei de um cadastro público de violações processuais. O que significa isso muito rapidamente? Toda vez que eu tive uma sentença, um acordo, uma decisão em geral que foi anulada por um erro em procedendo, essa decisão, que, obviamente, depois o processo vai voltar para o juiz ou a cor, ou o próprio tribunal vai proferir uma nova decisão, não interessa, mas essa decisão que foi anulada por um erro em procedendo, que o juiz deixou de respeitar alguma regra processual, ela deveria ir para esse cadastro. Como se fosse um cadastro que a gente faz um aplicativo, por exemplo, de transporte de Uber e alguma coisa nesse sentido. Então, você vai ali avaliando aquele profissional de forma positiva ou de forma negativa. E aquilo vai ficando no cadastro daquele juiz porque, afinal de contas, ele é um servidor público. Eu, como professor da universidade, eu tenho lá meu cadastro e aí tem lá todas as coisas que foram acontecendo na minha carreira. O juiz também tem. Isso deveria ser mais um detalhe. E aí, na frente, quando aquele juiz quisesse se tornar um desbargador ou se promover, aquilo deveria ser analisado. Peraí, deixa eu ver aqui. Esse juiz tem 70% de decisões anuladas por erros processuais. Será que esse é um bom juiz? Será que esse é um juiz leal? Será que, de fato, esse juiz pode se tornar um desbargador, pode trabalhar conosco aqui no TJ? Será que ele não vai trazer mais problemas para nós do que soluções? E aí, com isso, de forma indireta, a gente conseguiria duas coisas. A primeira, o juiz iria se preocupar mais, obviamente, com a proteção ao processo. Tudo aquilo que a gente já tratou nessa live. Porque ele iria ser afetado diretamente. E segundo, que é importante a gente frisar, nós iríamos conseguir separar os bons dos maus juízes. porque a gente sabe que tem muitos bons juízes que são preocupados, que são leais, que eventualmente acabam sendo tratados no todo. Aquela ideia de separar o joio do trigo. É importante deixar claro, olha, esse aqui é um bom magistrado, ele se preocupa com a audiência, ele se engaja, ele observa o contraditório, ele pune aquele que é litigante de má fé. Só que, como isso não é visto fora do processo, só quem sabe disso é quem trabalha naquela causa, ou, eventualmente, que trabalhe naquela comarca. O tribunal não sabe disso, porque para o tribunal todo mundo faz a mesma coisa. A sociedade não sabe disso. Então, nesse caso, se a gente tivesse esse cadastro público de violações pessoais, eu conseguiria saber, olha, esse aqui é um grande magistrado. Esse aqui, realmente, é um magistrado que observa o que a lei determina. E aí, com isso, a gente tem, obviamente, tanto consequências favoráveis para aquele que observa a lealdade, como consequências desfavoráveis para aquele que não vai observar. É claro que aqui é importante frisar, esse cadastro não pode servir como um meio de controlar o juiz na hora de decidir. Tanto que eu expressamente disse que ele só vai existir para o erro em procedendo. O erro em judicando é do jogo. O erro em judicando é do jogo. O juiz, eventualmente, apreciou mal uma prova ou adotou uma tese que ele achava correta e depois o tribunal mudou a posição, não tem problema. Isso é salutar que aconteça, inclusive. Agora, o erro em procedendo era um caso clássico de eficiência ao contraditório. O juiz, a parte contrária, juntou um documento, o juiz julgou com base naquele documento sem ouvir a parte contrária. Talvez por descuido, tudo bem. E a sentença foi anulada. Ou deixou de citar um desconsórcio necessário. A parte avisou que ele teria que citar aquele desconsórcio necessário, ele não percebeu. Anulou todo o processo. A gente tem que ir lá para aquele cadastro. Vai para o cadastro. Claro que é subjetivo contraditório, o CNJ poderia regulamentar isso, mas aí com isso a gente consegue separar. Isso. E uma coisa interessante seria ter critérios objetivos para esse cadastro. Sim. Para não preencher ou não preencher ou cada requisito para não ficar uma coisa muito aberta. Claro, claro, claro. E a gestão que não se evita. Traria até a possibilidade da gestão desses dados pelo tribunal, que agora tudo é big data. Exato, exato. E a gente conseguiria então muitas coisas porque é mais um elemento que a gente teria para poder diferenciar isso. É mais um elemento que a gente teria para poder estudar eventualmente se realmente aquelas regras processuais que o código trouxe, se de fato elas se aplicam no caso concreto ou não. Se de fato elas são regras que são boas porque também é interessante a gente, o professor Barbosa sempre falava isso, a gente muda a lei sem saber exatamente se vai dar certo ou não. Vai na tentativa e erro. Seria uma forma de realmente, já que a lei foi mudada, recentemente, uma forma de tentar ver se de fato ela funciona. Se essas regras são factíveis ou não. Porque a gente percebe isso. No Brasil é interessante, tem regra que pega e regra que não pega. Eu não sei se você já viu, mas eu nunca vi o juiz aplicar o artigo 12. Nunca vi. Nunca vi fazer. Eu fiquei sabendo de um juiz em São Paulo que estava fazendo aquela ideia do julgamento cronológico para quem não sabe o que nós estamos tratando. O juiz é obrigado a julgar conforme a ordem os processos vão aparecendo. Eu nunca vi isso acontecer. E é uma regra natimorta porque ela foi uma regra muito interessante, enfim. Aí colocaram preferencialmente ali e a regra não é aplicada e nada acontece. Acabou. Então, essa a gente sabe por espécie de prática. Mas e as outras que são tão importantes? É interessante porque eu convido as pessoas que estão nos assistindo, que são estudiosos, a tentar fazer essa análise. Será que aquilo que eu aplico no meu artigo, que eu escrevo na minha tese, está funcionando realmente? Ou nós estamos distanciados da realidade? E esse cadastro serviria para isso também, para saber. Porque é muito interessante você ver lá todo mundo falando sobre garantias processuais. Quando elas são cumpridas, não acontece nada. E nós vamos ficar por isso mesmo? Então, essa de fato é uma grande dificuldade que a gente tem. E aí foi a grande polêmica do livro, o grande problema da tese. Mas não pode um negócio desse e tal. E aí o professor grego acabou me ajudando e me defendeu de certa forma. Ele falou, olha, isso aqui é uma ideia para daqui talvez 10 anos. E nós vamos completar já tem 5 anos que a tese foi defendida. Talvez está na metade do tempo. Não sei se em 5 anos isso vai acontecer. Mas é uma ideia que acho que é interessante. É uma ideia que vale a pena a gente refletir. E é legal porque, por exemplo, na Itália, já existem situações parecidas como essa. Há, inclusive, empresas de seguro que fazem seguros para juízes, para magistrados. Porque, eventualmente, além do problema processual, ele pode ser sancionado para reparar a perda de danos. Ele pode ser condenado a pagar indenizações. Não é o nosso sistema, é importante dizer, mas já existe essa preocupação em outros países. Se a gente pensar, por exemplo, nos cartórios, os cartórios também já fazem diversos reguros de responsabilidade, porque, eventualmente, pode recair a respeito dele um erro que ele praticou. E nós estamos cada vez mais dando poderes para os cartórios, enfim. É interessante a gente pensar que isso não é tão utópico. Não está tão longe, eu acho. Claro que eu sou suspeito para falar, obviamente, mas acho que isso não está tão longe assim. E a aplicabilidade prática seria incrível, até para nós, da advocacia, para todo mundo que atua dentro do processo judicial, o próprio jurisdicionado, todo mundo ia ser beneficiado com esses cadastros, com esses critérios mais objetivos. E você conseguiria, seria possível, mediante esses cadastros e essas eventuais sanções, ainda que de questão de progressão na carreira e tudo mais, viabilizar o processo leal, o processo cooperativo. E aí, em última análise, é concretizar a eficiência e as demais garantias processuais. Então, realmente, é uma ideia de ouro que tem que ser colocada na cabeça, maturada, para a gente levar isso para a nossa vida, do processo. É interessante, porque hoje, a forma de controle que existe é meramente quantitativa. O CNJ analisa se aquele processo está andando, ele analisa se o juiz deu determinado número de sentenças por mês ou por ano, enfim, por aquele período, ele analisa a qualidade daquela sentença, se é uma boa ou má sentença. Ele analisa se tem sentença, se tem uma decisão, se o processo está ou não está parado há tantos dias. E, às vezes, o processo roda no mesmo lugar. O juiz abre vista para uma parte, a vista para a outra parte, ele acha alguma coisa, manda arrumar, a secretaria para fazer isso, a secretaria para arrumar aquilo, ao Ministério Público. Quer dizer, esse processo está andando, mas ele está andando em círculos, ele não está andando para frente. E esse juiz, por exemplo, é um bom juiz. A minha vara o processo não para, não fica parado, não. Mas ele está andando para o lado. O judicionado não resolve a causa dele. E isso é um problema. Se a gente tivesse esse cadastro, a gente conseguiria perceber, opa, peraí, aqui está tendo uma violação processual. Embora, hoje, isso não seja passível de ser observado. Então, isso é importante dizer também. Eu não sei se... Eu não conseguia... É, o último minuto, e aí já acabou que vai abrir aquela contagem do Instagram. É, aquela atrás de contagem. E aí, eu queria te pedir duas coisas. Primeiro, eu quero te agradecer muito por você ter aceitado o nosso convite, compartilhado com a gente todas essas ideias do desconhecimento e permitindo que a advocacia consiga compreender melhor essas questões para a gestão processual, para todas essas questões. Eu queria que você mostrasse de novo o livro, para o pessoal que acompanha com a gente, quem quiser printar, para aproveitar a Black Friday. É. Nos próximos dias já vai estar aí. A RT já está com ela, já está valendo. Já está valendo. Então, o pessoal é só printar e correr lá no site para comprar. Isso. Então, eu queria muito te agradecer e, enfim, daqui a pouquinho eles devem cortar a gente aqui. Muito obrigada pela presença e por todos os seus ensinamentos, esclarecimentos. Foi realmente muito... A gente conseguiu ver a aplicabilidade prática disso. Eu que fico feliz. Agradeço muito o convite. Estou à disposição para outras oportunidades. espero que o pessoal tenha apreciado. Quem quiser depois conversar mais a respeito, é só me procurar no arroba o professor Marcio Faria por disposição para a gente poder trocar ideias também sobre o tema. Obrigado e parabéns pelo projeto que é muito legal. Obrigada, Marcio. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Bom dia. Até mais. Bom trabalho para todo mundo.